Eu sou o Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação e nesse vídeo a gente vai continuar a preparação física para o TAF da Polícia Civil do Pará a gente está aqui na piscina hoje e vamos dar continuidade ao que a gente aprendeu no vídeo passado no vídeo anterior a gente aprendeu um pouco sobre a respiração lateral agora a gente vai coordenar a respiração com a abraçada e a pernada, beleza? O Rafael vai fazer o seguinte, vai segurar a prancha, vai bater pernas e na terceira abraçada ele vai fazer a respiração lateral, então recomendo você nadar contando um, dois, na terceira respirar lateralmente, vai lá Rafael! É muito comum no começo você fazer a respiração só para o lado direito, você tem mais afinidade se você puder, mas tente fazer tanto para o lado direito quanto para o esquerdo, porque na hora você pode se aperrear e pressar a fazer para o outro lado, como é que vai ficar? Vai prender a respiração? Não, vai atrapalhar né? Então você tem que fazer justamente o número ímpar de respirações, no três que você não vai ter tanto fôlego para aguentar até a quinta abraçada, mas na terceira dá para fazer, então sempre contando um, dois e respira somente para a terceira. Então esse foi o vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo, valeu!